A especialização em consultoria e diagnóstico empresarial é a primeira na região e é direcionada a profissionais graduados em administração, ciências contábeis e áreas relacionadas. O nosso público-alvo são pessoas que gostariam de se tornar consultores ou consultores, pessoas que já são consultoras, ou aquelas pessoas que gostariam de se tornar parceiros de negócios. Então, quando a gente fala de parceiros de negócios ou consultores, são aquelas pessoas que vão dar suporte para o negócio. Então, a pós, ela é voltada, ainda que voltada para o ramo do negócio, ela permite que outros profissionais, que não só os profissionais da administração, possam estar atuando. Porque ela tem uma gama de atividades e de áreas bem ampla. Então, possibilita que eles possam estar verificando todas essas áreas, ainda que não sejam profissionais da administração exclusivamente. Essa pós-graduação é a única na região de ensino presencial nessa área. A gente não tem formações para consultores, muito pouco na nossa região, ainda que existam muitos cursos disponíveis online. O consultor, ele é um profissional que se forma ao longo das suas práticas. E a nossa ideia é facilitar isso, é antecipar, para que esse profissional consiga ter uma formação facilitada, ele tenha noções daquilo tudo que ele vai aplicar no dia a dia da prática da consultoria. A especialização terá uma carga horária de 360 horas-aula. Será quinzenal e começa a partir do dia 5 e 6 de maio, na sexta-feira à noite e no sábado durante a manhã e à tarde. Mais informações estão disponíveis no site unipar.br ou na própria universidade. Legenda Adriana Zanotto